No dia seguinte à nossa chegada, realizou-se em Sapé, um comício de protesto contra o assassinato. Tive meu primeiro contato com Elizabeth, uma curta entrevista dentro da sede da Liga. E fui até lá no Nicrotera, onde ele se encontrava, todo estraçalhado de bala. Era uma coisa bárbara. E o sangue era aí no chão, o lago. Vinte dias depois do assassinato de João Pedro, Elizabeth Teixeira viajou para o sul do país. No dia 5 de maio de 62, em Brasília, ela depôs na comissão parlamentar de inquérito sobre a situação no campo. E na minha luta, protestar contra o assassinato de João Pedro. E não só de João Pedro, como de todos os companheiros que tombaram. Duas semanas depois desta manifestação, houve o conflito perto de Sapé, que impediu as filmagens de cabra marcado para morrer na região. Trinta e cinco dias depois do início da filmagem, no dia 1º de abril, o trabalho foi interrompido pelo movimento militar de 64. Equipamento de filmagem negativo virgem, copião, fita magnética, os exemplares do roteiro e as anotações de filmagem, tudo foi apreendido. Mas a maior parte do negativo filmado foi salva, porque já tinha sido enviada ao laboratório no Rio de Janeiro para ser revelada. Encheu por aí, era soldado por todo o canto, todo mundo correndo, todo mundo dentro das matas, dentro das capreiras. Esse é que era o povo que eles mais desejavam, era o povo do filme. Você vai contar, você vai mostrar onde está as armas aqui e onde está os cubanos. Ele diz, coronel, aqui não tem nada de comunista, aqui nem cubano, nem nada. Tem um povo morrendo de fome e precisa de remédio de comer, esse povo daqui, liberdade, terra para trabalhar. Fevereiro de 1981. Dezessete anos depois, voltei a Galileia para completar o filme do modo que fosse possível. Não havia um roteiro prévio, mas apenas a ideia de tentar reencontrar os camponeses que tinham trabalhado em cabra marcado para morrer. Logo após nossa chegada à Galileia, improvisamos a projeção do material filmado em 1962 e 64 para a comunidade do engenho. Os atores do filme eram nossos convidados especiais para a projeção. Mesmo não tendo visto Elizabeth Teixeira desde 64, os participantes do filme logo a reconheceram. Elizabeth estava desaparecida há 17 anos. Nem sua família, nem seus antigos companheiros da Liga de Sapé, sabiam onde ela se refugiara. Ninguém sabia quem eu era. Ninguém sabe aqui quem sou eu. Algumas pessoas que depois que eu tomei intimidade, foi que eu disse assim, eu tenho uns filhos, eu sou viúva, meu marido foi assassinado. A luta que não para, a mesma necessidade de 64, está plantada. Se diz que tem fome e salário de miséria, o povo tem que lutar. Quem é que não luta? O melhor dia de vida? Lutar. O melhor dia de vida?